Bona Tchani, Rocha Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão brasileira Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca Chamada e safada, no espelhado nós dois suado Eu puxando de cabelo, é tapa na rada Saudade de te deixar louca, de beijar sua boca Chamada e safada, no espelhado nós dois suado Eu puxando de cabelo, é tapa na rada Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamada e safada Nós dois suado Nós dois suado, é puxando de cabelo, é tapa na rada Tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamada e safada No espelhado nós dois suado É puxando de cabelo, é tapa na rada Vai, 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 safada Ele me descabela sempre